Já podes abrir os olhos. Já acabou. Estivemos aqui a meditar um bocadinho antes de começar. A acalmar-nos, porque isto hoje vai ser intenso. Muito intenso. Temos um convidado de zorro, um convidado de zorro. Mas antes disso, queremos explicar o que é o suporte de beleza? Pode haver que ainda não tenha apanhado. E cumprimentar as pessoas, dizer Olá, mundo, como é que vocês estão? Então vamos lá começar o suporte de beleza. A Filipe vai explicar. Tem sempre uma definição diferente de todos os programas. Pensei muito nesta. Então, o suporte de beleza é uma espécie de festa da espuma com a Sport TV e o maluco de beleza. Na loucura. Mas sem espuma, o que é lamentável. Mas também sem reggaeton, o que acaba por ser um alívio. Graças a Deus. Não queríamos. Graças a Deus, sem reggaeton. Bom, isto vai ser dividido em duas partes. Já sabem, hoje temos o podcast principal e depois à quinta-feira, então, um prolongamento. Onde vão acontecer muitas coisas por lá. Sim, e quanto mais surpreendentes, melhor. Sem clubismos, sem polêmicas. A não ser que os nossos convidados assim o queiram. E não nos responsabilizamos pelo sangue. Aí já estamos nós descartando. Mas o grande objetivo do suporte de beleza é a beleza do desporto. Eventualmente, hoje também, a beleza de uns bons abdominais. E não são os do Rui. Claramente. Não é os meus. Nunca vão ficar a saber, mas claramente os meus não são de certeza. Podes vir a passar aí para uma revista. Menos é alto. Hoje vamos conversar com um jogador de futebol que se chama André. Muito bem. Ele nasceu em Vila Nova de Famalicão. Jogou no Varzim, Olhanense, Porto, Braga. Neste momento joga no Santa Clara dos Açores. Também esteve lá fora, na Arábia Saudita. Esteve no Rio Ave. Esteve no Rio Ave, muitos anos. Ele quase que ganhou uma Liga Europa. Já vamos explicar melhor o que é que aconteceu. É internacional português e é provavelmente o jogador mais divertido de sempre. Provavelmente não. Para mim, no meu coração, é o mais divertido de sempre. Eu estou muito, muito contente por tê-lo connosco. É o Ucra. Grande Ucra. Já lá vamos. Ok. Grande Ucra. Grande Ucra. Grande Urca. Grande Urca. Grande Urca. Aposto que já aconteceu. Claro. Bem, mas já lá vamos ao Ucra primeiro. Vocês já sabem que temos também um passatempo para vocês. Vão poder ganhar uma camisola autografada pelo Ucra. Vamos ter também o Rui Unas, com a rubrica Patrono da Defesa, onde ele vai dar voz a alguns patronos do Maluco Beleza. E ainda temos também um... Um quê? Um quê? Isto também não me lembro. Então é, temos uma surpresa. É surpresa para o Ucra. Que envolve alguém do sexo feminino e mais não podemos dizer. Nós já falámos com ele antes e ele já estava meio nervoso. É verdade. Ele fica logo assustado. Como assim? Nunca partilhei balneário com uma mulher. Quem é que será? Já agora, antes de começar, sim, é verdade que já é o terceiro futebolista que temos aqui no Sport Beleza, mas não nos esquecemos dos outros desportos. Queremos varrer todas as modalidades e, portanto, é só continuarem sempre aqui connosco no Sport Beleza porque muito mais vamos mostrar sempre aqui. Como diz o teu gel, é preciso ter... Calma. Vai começar o Sport Beleza. Confetes. Confetes e fogo de artifício e fumo e tudo. Já cá temos o Ucra. Bem-vindo a esta casa, Ucra. Olá. Alô, alô. Alô. Ou preferes que te chamemos André? Não, é que não sei se temos a confiança suficiente para te tratar pela alcunha. Não, quem nos chama André é sempre pessoas mais chegadas, como familiares ou... Ou nós. Ou vocês, né? Também estão a voltar para isso. Mas quando alguém me chama André é porque me conhece muito bem. Ok, então é a Ucra. Pronto. Fica a Ucra e, portanto... Se calhar no fim da conversa já é André. Tenho a certeza absoluta, com ele tenho a certeza absoluta. Mas também podem me chamar André porque eu sou muito transparente naquilo que sou, naquilo que publico, naquilo que passo para as pessoas, por isso eu não escondo nada de ninguém. Por isso podem me tratar por André se quiserem. Ok. Se tiverem a vontade. Então, André. De onde é que vem a alcunha Ucra? De onde é que vem? Ucra veio porque... Ah, pronto. Eu agora pintei o cabelo, não é? Às vezes dá-me para estas pancas. Parece quase um youtuber. Quando era mais novo, era muito loirinho e eu quando fui para o Porto e tinha iniciado o primeiro ano, tinha um treinador que era o Mr. Rolando, que dizia que eu parecia um ucraniano e pronto ficou, começou uma chamada ucraniana, ucraniana, ucraniana para aqui, ucraniana para ali e pronto ficou diminutivo e eu só alterei o C pelo K, porque era para dar mais estilo ao nome e pronto ficou, ficou o nome de guerra. Ficou para sempre, muito bem. Agora já não chega só o K, pinta o cabelo para dar mais estilo. Exato, agora é tudo. E até já percebi que a camisola tem o K, também. Tem, é de uma... Eu até posso falar disso, que é de uma marca de Portugal que eu vou lançar com o meu nome. Ah, muito bem. E pronto, e como estava aqui à mão, aproveitei para vestir também um programa especial, uma cozinha especial, momentos especiais, por isso acho que era a altura ideal para pôr o Paulo. E fez bem, fez bem. Tu agora estás a jogar no Santa Clara, ucraniana, tu já adaptaste-te bem à língua? Tu já percebes todas as expressões michelenses ou não? Ou há qualquer coisa que te escapa ainda? Algumas, algumas, já entendo algumas. Podemos testar algumas? Podemos perguntar algumas para ver se tu sabes o que querem dizer? Acho que as que eu sei são as piores. Como assim? Quem sabe muitas é o Fábio e o Fábio Cardoso. Ok, ok. O sotaque assoriar no início é um bocado complicado e eu já passei por essa fase. Muitas vezes quando me ligam e a Neuza está ao meu lado, estou a falar o telefone e ela não entende nada, ela só entende a conversa pelas respostas que eu dou. Elas têm dificuldade em entender. Mas pronto, já me sinto um michelense também, não é? Então, tu não és um palhoco? Olha, não sabes o que é um palhoco. Estás a ver? Afinal, há algumas que ainda escapam. É um parvo, é um parvo. Não és um palhoco. Ah, de vez em quando. Nem estás a comer uma gama, pois não? Pelo menos neste momento. Não, neste momento não estou. Ah, já sabe, é pastilha. Pastilha elástica. Muito bem. Vamos falar então do teu início de carreira, para irmos mesmo ao princípio de tudo. Os primeiros treinos no Famalicão ouvimos dizer que foram como guarda-redes. Tu querias mesmo ser guarda-redes ou na altura não te encaixavas em mais lugar nenhum e pronto, foste à baliza? Não, eu na altura comecei na baliza porque gostava muito do Vítor Bahia e pronto, era pequenito, tinha sete anos, era uma referência e queria ser guarda-redes. Mas depois na altura via todos à frente a correr atrás da bola, a gestar, a fazer golos, às vezes a bola raramente chegava à baliza, passava a chover, todo frio lá, nem se mexia e eu pronto, decidi ir para a frente e acho que tomei a decisão correta porque é muito mais divertido. Andar a correr. Para pelo menos para mim, andar a correr à frente, desgastarmos mais calorias, vamos mais esquinhos para casa, por isso. Precisava ter mais bola, precisava ter mais jogo. Sim, exato. E como é que apareceu o Futebol Clube do Porto na tua vida? Foi aí que tu sentiste quando vais para o Porto, finalmente? Foi aí que tu sentiste, ok, o futebol vai ser a minha vida? Prontos, depois isso tornou-se um sonho, de ser jogador de futebol e eu comecei no Famalicão. Entretanto, nós íamos aos torneios de interassociações que costuma haver em sul 13, sul 12 e pronto, despertei o interesse do Porto que numa primeira tentativa não me conseguiu levar porque meu pai não me deixou ir, o cara é muito novinho, não me deixou ir para o Porto, mas no segundo ano lá me deixou e pronto, e às vezes eu recordo-me perfeitamente que eu treinava no campo da Constituição, na altura, a velhinha Constituição, que era campo pelado, e muitas vezes eu ficava a olhar para o símbolo e pensava, estou mesmo aqui, será que isto é mesmo verdade? Mais sonho. E pronto, e uma pessoa vai sempre com muitas ilusões quando somos novos, porque mesmo tendo sonhos sabemos que isto não dá para todos, nem todos vão chegar ao alto nível, mas acima de tudo temos que dar o máximo de nós, o melhor de nós, para podermos fazer a melhor carreira possível. E no Porto tu já eras o jogador mais divertido sempre, ou não? Isso vem mais tarde. Ah, eu posso dizer que desde que me conheço sempre fui assim, sempre fui extrovertido, muito divertido, sempre muito alegre, e não só no futebol como na minha vida pessoal, sou assim, e pronto, já é uma marca que me caracteriza. Nunca tiveste problemas com os treinadores? Nunca tiveste problemas com os treinadores por seres assim tão brincalhão? Consegues gerir bem? É uma coisa difícil, não é? Esta coisa entre o Ucra brincalhão e o Ucra muito profissional? É assim, eu costumo dizer que eu nunca tive nenhum treinador que me apontasse o dedo, porque eu digo que uma coisa é trabalhar com alegria, ou meter alegria no trabalho, outra coisa é brincar com trabalho, e isso eu nunca fiz. Porque, vou dar um exemplo, estou no Santa Clara, estou a representar uma região, estou a representar um clube, em que todos temos objetivos, e eu lógico que não vou brincar com trabalho em ninguém, porque também quero jogar, também quero contribuir, e de certeza que nenhum treinador vai pôr um jogador por ser muito alegre ou divertido. Eu acho que esta parte de um Ucra mais extrovertido até me dá mais responsabilidade para que as pessoas não apontem nada, para que as pessoas não misturem a parte alegre com o trabalho, porque é aquilo que eu estou a dizer, eu posso trabalhar com alegria e ser altamente profissional, porque como disse até hoje, nunca ninguém me apontou o dedo, nunca ninguém fala de um Ucra divertido, mas 100% trabalhador, e isso deixa-me completamente feliz, porque podemos ser sérios, mas sempre com um espírito positivo. Tu tiveste várias lesões, infelizmente, ao longo da tua carreira, tu até tens uma frase muito engraçada, que é, tu dizes que a tua única superstição é aquecer bem os velhos antes de entrar em campo. Tu depois de tantas lesões, alguma vez chegaste a pensar, chega, já não dá mais? Quer dizer, quando uma pessoa sabe que tem lesão grave, ficamos sempre na dúvida, porque nunca sabemos como é que vai correr a recuperação, como é que vai correr a operação, e eu posso dizer que foi este espírito, este estado de espírito que me caracteriza, esta alegria, que me ajudou muito a ultrapassar os obstáculos que me apareceram na carreira, neste caso as lesões, e eu sou assim divertido e sou alegre, porque, também por respeito àqueles, que eu tenho amigos meus que também já tiveram as mesmas lesões que eu, e infelizmente tiveram que deixar as carreiras, outros, se calhar, lesões não tão graves, também tiveram que deixar, outros já passaram por mais do que eu e continuam a jogar, e eu tento aproveitar ao máximo, porque sou um felizardo, depois de tudo que já passei, poder continuar a fazer aquilo que mais gosto. E também já te aconteceu, também por culpa das lesões, ou até mesmo porque já houve há algum tempo em que ficaste sem clube, estar alguns meses parado, como é que se gera a ansiedade nessas alturas? E qual das circunstâncias te deixa mais estressado? Ou te deixou mais estressado? É assim, eu lesionei-me na Arábia, eles já tinham falado comigo com uma proposta de renovação de dois anos, e disseram que só iríamos assinar o contrato quando tivéssemos a manutenção garantida. E eu infelizmente lesionei-me nos últimos jogos, e fiz exames médicos na Arábia, e na altura a ressonância, por acaso era até um médico português, que estava lá na nossa cidade, viu a ressonância e disse que não tinha nada de grave. Entretanto, o campeonato acabou, eu vim com esse mesmo exame para Portugal, e quando cheguei cá, como tenho muitas boas relações com o Rio Ave, quando vim cá nas pausas de campeonato e assim, passava sempre no estádio dos Arcos para cumprimentar e rever pessoas amigas, eu levei esse mesmo exame, e eles lá detectaram que já tinha uma lesão no joelho. Tive que ser operado, tive que ser a pagar a minha operação, a recuperação. Porque estavas sem clube na altura, é isso? Sim, fiquei sem clube, porque já não assinei com o Alphata, porque estava lesionado o joelho, o contrato que tínhamos apalabrado ficou sem efeito, e pronto, estive seis meses sem clube, sem contrato, e focado na recuperação. Já tinha passado por isso uma vez, sabia que ia ser difícil, mais em termos psicológicos do que outra coisa, porque é mesmo muito complicado, e pronto, foquei-me totalmente na recuperação, porque já tinha conseguido recuperar uma vez, sabia que era capaz de recuperar a segunda. E estando em Portugal, juntamente com a família, com esse suporte que é muito importante, consegui ultrapassar mais uma vez essa grave lesão. E para além da Arábia Saudita, tu também tiveste uma passagem muito, muito breve, normalmente não costuma aparecer nos sites, pelo CSKA de Sófia, não foi? Ou não? Sim, e eu depois em janeiro, depois de fazer os seis meses, já quando deram-me apto de recuperar do joelho, assinei pelo CSKA de Sófia, mas na altura quando a gente, quando eu fui para lá em janeiro, é uma altura de neve, muito frio, e os campos ficavam em gelo, campos duros, quando nos campos não davam em condições para treinar, íamos para sintéticos, e pronto, e muitas vezes, eu costumo dizer que quem nunca teve problemas de joelhos e tornozelos, quando vão para um sintético, acabam o treino sempre com algumas dores de costas, joelhos e assim, e eu que vinha de uma recuperação de um cruzado, senti muito mais isso, e pronto, foi uma experiência que só entrei 14 minutos num jogo. Foi difícil. É complicado. Foi difícil porque também estando longe da família, tinha lá dois portugueses, que era o Tiago Rodrigues e o Ruben Pinto, na altura, que também me ajudaram, eu também integrei-me muito fácil no grupo de trabalho, e pronto, em termos profissionais, não dicam que foi meio ano para esquecer, porque uma pessoa em meio ano, mesmo com essas adversidades, aprende muito, mas pronto, fiquei triste pelo meu joelho não corresponder da melhor maneira aos sintéticos. Não, não colaborar. Mas eu estava aqui... Eu na altura, eu posso dizer que a melhor coisa que eu fiz na Bolagari até foi o vídeo, por causa da Casa dos Segredos. Ah, nós vimos esse, sim, sim. Nós vimos esse vídeo. Em que tu sais debaixo da neve, o teu segredo foi ser... Não, que sobrevivi a uma avalanche. Sobrevivi a uma avalanche, está ali com. Mas eu estava aqui a dizer uma coisa. Eu fiz o vídeo, mas depois passei muito mal, parecia que os dedos eu me caí. Quase que não sobrevivias. Exato, o segredo é que era esse, quase não sobrevivi a uma avalanche. Mas ele estava aqui a dizer uma coisa muito engraçada, que é a integração nos grupos das equipas de futebol. Esse lado mais divertido dá-te também uma facilidade para te integrares nos grupos, Ucra, porque se calhar há jogadores que são um bocadinho mais tímidos e não têm tanta facilidade como tu. É-te mais fácil? É muito mais fácil. Porque, obviamente, nós somos contando com equipa técnica, administração, rouparia e assim, somos um grupo de 40 e tal pessoas e todos temos personalidades e maneiras de estar na vida diferentes, mas todos focados no objectivo, que é os objectivos do clube. E isto é o que torna engraçado, porque somos 40 e tal pessoas, no balnear somos 25, 26, maneiras de estar, personalidades diferentes e a minha é uma personalidade que encaixa com todas, que está bem com todas. E pronto, e sinto que as pessoas gostam de mim, gostam de mim pela maneira que eu sou, pela maneira como eu vivo, como estou diariamente, com esta alegria, desde as oito da manhã, desde que acordo, acordo sempre bem disposto. Mesmo depois de pregares partidas aos teus colegas, eles não ficam assim a gostar menos de ti? Não, porque eles já estão habituados. Eles às vezes querem fazer alguma a mim, mas só porque eles sabem que a consequência é sempre pior e por isso que estão sempre bem atrás, já não tem esse sentido. A quem é que tu gostavas de fazer uma partida e ainda não conseguiste, assim no mundo do futebol? Não, eu quando faço partidas, são coisas que me passam pela cabeça, eu às vezes, até tenho medo das coisas que me passam pela cabeça. Ainda bem que nós jogamos juntos. Exato. Deves ter mil ideias a toda hora. Ah, tenho, mas acreditem que tenho mesmo. Às vezes eu começo a me rir sozinho das coisas que me passam pela cabeça. Mas já me desafiaram várias vezes que era fazer um treinador. Ah, eu gostava de ver. Também eu. E tenho alguns nomes até, gostava de ver. Algo que podes dar a sugestão e eu depois tento... Envia para a Ucra, depois no final do programa. Mas não tens de trabalhar diretamente com ele, a Ucra. Vais lá de visita só. É se trabalhar diretamente com ele, é mais fácil, não é? Sim, mas podes invadir um jogo qualquer. Pensamos aí nisso. Ok, desculpa. Ok. Olha, então sugiro aqui dois nomes. Ucra, Sérgio Conceição e Jorge Jesus. Pronto, depois fazes o que quiseres. Mas sugiro esses dois. Coitado, coitado. Bem, vamos falar de uma final que foi muito importante, julgo eu para ti, apesar de terem perdido, que foi a final da Liga Europa. Tu estavas a representar o Braga no jogo contra o Porto. Estavas emprestado pelo Porto ao Braga, não foi? Eras, no fundo, aquele jogador que qualquer que fosse o resultado ias considerar-te vencedor, não? Eu posso dizer. Até nisso acho que deve ser caso raro no mundo. Ah, és o único. Nós não encontramos outro. Então, eu comecei a época no Porto, em 2010, e pronto, fiz os play-offs da Liga Europa, joguei na fase de grupos da Liga Europa pelo Porto, e depois, entretanto, em janeiro, quis sair para poder ter mais minutos, e pronto, soube a possibilidade do Braga e fui para o Braga. O Braga, como tinha jogado, nesse ano, começou na Liga dos Champions, mas depois ficou em terceiro no grupo, desceu para a Liga Europa, e eu não poderia jogar em dois clubes que estivessem na mesma competição, no mesmo ano. Se o Braga continuasse na Liga dos Champions, eu poderia jogar no Braga, mas pronto, como foi para a Liga Europa, já não pude jogar. Então, eu já falei várias vezes deste assunto, foi um misto de sentimentos, porque eu sentiria-me campeão de qualquer das formas. Porque, isto é, eu perdi, mas fui campeão na mesma, porque eu joguei pelo Corpo. É a coisa melhor de dois mundos. Exato. Porque tu também contribuíste. Se o Braga fosse campeão, eu também me iria sentir campeão, como é lógico, porque, mesmo não jogando na Liga Europa pelo Braga, jogava sempre no campeonato, era o grupo, era o clube a quem eu pertencia. Por isso, independentemente do resultado, iria sair sempre campeão. Por isso, em casa das apostas, era fácil apostar nessa. Exato. E em 2014, 2015, não foi campeão, mas igualmente vitorioso, não é isto? Porque o Rio Ava apura-se pela primeira vez para a Liga Europa contra o Elfsborg. Nós, aliás, até temos imagens sobre esse jogo. Ucra, o que é que sentiste? Foi um jogo muito importante para ti, de certeza. Muito emocionante. Foi o gol que mais me marcou na carreira. Nós tínhamos perdido 2-1 na Suécia e nós perdíamos 2-1 e em casa nós precisávamos só de um golo para... Para passar. Para passar, sim, sim. E no último minuto, foi mesmo no último minuto. Foi mesmo. E eu lembro-me perfeitamente desse golo. Algumas pessoas já tinham saído do estádio. O estádio nesse dia estava lindo, estava cheio. E eu lembro quando foi o golo do Ismael, nós todos a correr. É incrível, parecendo bratas prontas, todos cada um a correr para o seu lado, para o seu canto. Ui, foi incrível, foi uma alegria. Ainda hoje, quando vejo o golo, ainda me arrepio porque foi sinceramente o golo que mais marcou em toda a carreira. E isto parecia quase uma coisa destinada. Vimos ali a choriçada, não foi? Pois foi, exatamente. Parecia que estava mesmo destinado o Rio Ave ir à Liga Europa. E em 2015 foste chamado à seleção. Ainda jogavas no Rio Ave e foste o primeiro jogador na história do Rio Ave a ser internacional. Temos até uma foto com o presidente. Vamos ver. Não, eu costumo dizer que é o ponto mais alto da carreira. E eu sei que é difícil chegar lá embora sendo um jogo amigável eu consegui chegar lá. A mais difícil é chegar e permanecer. Como eu disse que isto não é para todos. Obviamente que foi é fruto do meu trabalho daquilo que tinha vindo a realizar não só na época em que fui chamado mas nas épocas nas épocas anteriores. Não fui chamado por ser engraçado ou por ter bom feitio. Eu fui chamado pelo trabalho que tinha vindo a desenvolver e isso é um é o maior orgulho que posso ter. E o que é que ficou dessa tua estreia pela seleção nacional? Do que é que te lembras? Eu lembro perfeitamente de tudo que eu lembro porque a gente fomos no dia do jogo em que Portugal jogava contra a Sérvia penso que era contra a Sérvia no Estado da Luz por um jogo de qualificação para o Euro. Nós fomos ter a Federação depois equipámos lá fomos de autocarro para o Estado íamos ao jogo depois no final do jogo juntámos-nos todos no balneário no final juntámos-nos todos no balneário e depois aqueles que jogaram foram para os seus clubes foram embora e os que nos jogaram e os que tinham sido chamados na altura fomos para o hotel depois no dia seguinte tivemos treino no Jamur e dois dias depois tivemos o jogo contra a Cáblia lógico são memórias boas memórias felizes pude ter as minhas duas filhas mais velhas a ver esse jogo que na altura só tinha duas agora já tenho quatro este é uma pessoa o homem não para de trabalhar daqui a dois anos entrevista amestim já tens seis uma equipa de futebol feminino tenho seis e um autocarro pois convém tens que ter exato e pronto são memórias que me deixam felizes memórias que olho para trás e que fazem-me orgulhar do trajeto que tenho vindo a fazer que o trabalho e que a dedicação ao fim e ao cabo é recompensado bom agora vamos pedir ao Ucra que fique aqui muito atento porque temos um vídeo a nossa rubrica de hoje o interveniente é o Ucra é a primeira vez é a primeira vez que nós temos isso aqui o convidado é o interveniente da rubrica nunca tínhamos tido a rubrica portanto chama-se o rei não vai nu mas vai quase vai arjado pelo menos o rei vai arjado vamos ver aí Marco the champion Ucra este é o único fato do borato que tu tens ou não mas há outro não podia ter mais que a luz é tantas vezes ah sim não é o único mas já vi que há que há mais dois de outras cores de outras cores ah muito bem olha foste tu que tiveste a ideia ou foram os teus colegas foste tu de certeza fui eu é claro fui eu que organizei tudo eu só disse ao nosso ao nosso chefe do departamento de comunicação ao Manu disse ao Manu amanhã só quero uma câmera então mas como é que aconteceu essa mega produção toda como é que organizaste aquilo tudo como é que organizaste aquilo tudo porque tu tens aqui uma toda do Santa Clara é pronto isso é uma das coisas que me deixa muito feliz e também dá dá para ver que as pessoas que as pessoas gostam de mim porque se não fosse uma se não gostassem de mim certeza absoluta que não estavam ali para fazer o vídeo nem entravam na festa então isto foi tudo organizado eu vou contar como é que foi a festa eu no dia anterior fui ao McDonald's a encomendar um Happy Meal para cada um foi assim que os convenceste fui ao Burger King buscar a coroa já tinha pedi aqui o fato por causa do nosso carnaval que a gente também fez aqui no Santa Clara e eu meti aqui a tradição de fazermos o carnaval e tínhamos aqui a capa do rei entretanto fui comprar confetes comprei os chapéuzinhos as gaitas para eles porem na boquinha e superarem comprei essas coisas todas compraste os números de 33 comprei os 33 comprei depois ainda houve frango porque o rei tem que fazer um banquete o banquete real o Ucra é realizador quase cameraman é produtor é tudo e pronto e tinha e organizei as coisas era para ser dentro do balneário mas na altura o Costinha disse ó Ucra é melhor não fazermos dentro do balneário porque senão vamos sujar tudo isto desconfete e vamos sujar tudo o ideal era fazermos cá fora até tem que ir os portões e opa e tu passas no corredor porque já era para ser isso já era para ser no balneário para eu botar no meio e eles abrirem os confetes ele disse passas o corredor e a gente abre os confetes e pronto e assim foi e eu eu estava com a coroa estava com o fato do bora estava com a capa do rei estava de galochas porque o rei que é rei vai dando 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 por isso eu estava a representar estava a representar toda a gente e muito bem e quando faço uma coisa é sempre tudo é sempre tudo bem pensado bem executado e pronto e é para dizer que é quase sempre tudo à primeira porque se falhássemos à primeira já não havia confetes para ninguém para abrir a outra vez tinhas que ir a correr à loja comprar mais claro que não podemos passar o programa todo a falar do teu Instagram mas não só isso seria muito engraçado como perfeitamente possível tínhamos aqui pano para mangas tentámos só selecionar aqui algumas fotos vamos chamar desta espécie de carnaval de torres mais cosplay que tu fazes e vamos divertir-nos aqui um bocadinho a ver as fotografias todas e vais contar-nos um bocadinho da história de cada uma delas temos aqui finalmente um menino eu confesso que fiquei confusa com esta pensei olha ele vai ter um menino sim muita gente muita gente pensou pensou isso pois mas não mas pronto este é o segundo ano que fazemos o carnaval aqui e o ano passado tive a ideia até foi no dia anterior ao dia do carnaval estava no balneário e disse malta amanhã vamos ver todos vestidos todos fantasiados amanhã é carnaval vimos todos fantasiados e alguns disseram que sim outros disseram que sim mas estavam assim um bocadinho na dúvida só depois quando eu fui comprar comprar o fato e no nosso grupo já tem o fato comprar o fato que era uma fralda não não esta aqui é deste ano ah do outro ano ok dá dois anos estou a dizer isso dá dois anos fui de escocese e este ano fui de bebê também temos essa aqui de escocese pois temos ah aqui não está de bebê muito bem faz muito bem faz muito bem de bebê parabéns também já tive já tive quer dizer tenho uma bebê de oito meses e sei como é que é tenho uma a três anos já tive são quatro filhas por isso já sei muito bem como é que como é que andam o Ucra fez o ele estudou bem no final fomos quatro ou cinco fomos a um restaurante a almoçar e eu fui assim liguei e disse falei assim dona Ana podemos ir a almoçar e por causa desde o confinamento do covid e ela disse podem podem Ucra eu disse olha mas eu eu estou fantasiado como o ano passado e estou só de fralda nem roupa pode ir à vontade ela disse só Ucra podes vir à vontade acho que podes vir à vontade porque quem passa a brilhinha és tu não sou eu exato ela também já tinha visto com o fato do Borat ó Marco tens aí a foto do Ucra com o Quilt acho que sim acho que sim acho que temos ele vestido de escocese ah então vamos lá pois é isso foi mesmo rigor Ucra estavas sem cueca por hoje estavas sem cueca mas não mostraste essa parte pois não só para ter certeza não não eu mostrei tá é outra acho que tinha aí três fotos e uma está aí só que eu meti as duas e fui almoçar e fui almoçar assim também sem cuecas muito bem então seguimos para a próxima eu nem quero falar mais desta é o vestido de noiva o vestido de noiva que é no casamento no casamento ele ia rasgar a pista do André Vilas Boas que era que era jogador jogou comigo aí com a mãe com a mãe do Fábio com o Entrão pronto jogou comigo agora o diretor desportivo do Rio Ave em que mantemos sempre uma boa relação foi no casamento dele em que eu peguei no vestido da noiva porque eles estavam a fazer porque tinha pessoal de famalicão contra pessoal da vila a fazer combates uns contra os outros lá no casamento e eles disseram não o cara não vai já disse não eu quando for para dançar é para reventar com os dois nem do lado nem do outro e assim foi fui vestir o vestido e fui lá para o meio da pista e eles abriram tudo para eu dançar e claro a noiva é sempre a protagonista portanto tu foste o protagonista da festa eu acho que daqui uns anos quando o Ucra deixar de jogar a bola vais o género queremos contratar o Ucra para esta festa 500 euros lá vem vai fazer festas muito bem tem muita solução exato há muitos caminhos vamos agora ver uma melancia partida com a cabeça esta é agressiva mas deu essa aí essa aí o clube o clube o clube no final o clube no final dos treinos tem sempre fruta e eles entretanto tínhamos ambulancia só que não havia faca e a pergunta é porque não abri com a cabeça não é? claro para que é uma faca quando há cabeça porque não não abri com a cabeça do Ucra e eu pronto eu também apalpei apalpei a melancia vi qual era a parte que estava mais mais madura sim sim e pelos vistos não estava nenhuma porque senão poderia ser a cabeça que saía e pronto e lá foi assim abrimos a melancia e toda a gente comeu eu nesta situação eu imagino por exemplo os colegas todos do Ucra agora precisamos de abrir a melancia usamos a cabeça de quem? fácil do Ucra vamos embora vamos a mais uma pergunta mas já acabámos as fotografias não vamos mostrar mais fotografias se querem vão ao instagram do Ucra que é para isso que ele lá está também mas eu tenho aqui uma pergunta assim mais pessoal tu foste pai muito cedo a primeira vez foste pai aos 19 anos em que é que isso mudou a tua visão da vida e em que é que isso influenciou a tua carreira? é assim em termos ganhei responsabilidade muito mais cedo um filho é algo que vem ao mundo não por vontade do próprio filho é por nossa vontade do pai e da mãe ganhei ganhei muito mais responsabilidade os objetivos comecei a focar muito mais nos objetivos porque tinha comecei a ter uma família dependente dependente do meu trabalho eu nunca fui um rapaz de noitadas nunca fui nunca fui muito sair quando é para ser com os amigos saem eu prefiro estar num café e estar a socializar do que por exemplo uma discoteca não é que nunca fosse porque já fui obviamente que já fui mas sei escolher escolher as alturas certas para isso e pronto e ser pai cedo deu-me mais maturidade para pensar na vida para encarar a vida e pronto e foi uma das coisas se calhar também que me ajudou a que fizesse a carreira que fiz e que estou a fazer e que estou a fazer Úcra vamos só apitar para o intervalo já voltamos a ti aí está muito bem calma aqui eu estou a profissionalizar este podcast muito profissional pensei que ias apitar o terceiro não não são dois acho que são dois pronto nós agora vamos à rubrica do Rui Unas o Patrono da Defesa onde ele vai dar voz a algumas perguntas dos patronos ok e logo depois temos não esquecer uma surpresa colega barra convidado mistério aqui para o Ucra ele já sabe que é do sexo feminino está bem nervoso é uma convidada mistério está bem nervoso já então vamos lá à rubrica que se chama o Patrono da Defesa e hoje eu posso dizer-te que o Rui Unas é uma espécie de Mohamed Al-Kilawi do suporte beleza lá estás tu com os centrais quem é que é o Mohamed Al-Kilawi 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 se calhar jogou não, não jogou com o Ucra porque ele era o centralão da Defesa da Arábia Saudita em 1996 e foi treinado nessa altura pelo nosso Nel Vingada e também jogou num clube que foi treinado pelo Tony mas ele não foi treinado pelo Tony e pronto era um centralão e pronto continuo em branco Mohamed Al-Kilawi não faço ideia que é o Mohamed Al-Kilawi já dizem por aí que eu sou o Rui Tovar uma espécie de Rui Tovar não sei quem é que diz mas não confirmo Filipe não acho que estou na certeza vamos lá ouvir então vamos lá a isso a primeira pergunta ora bem esta pergunta vem do nosso patrono Daniel Mata e é a seguinte qual o jogador com mais potencial que já viste e no fim de contas não vingou Ucra se tiveres lata responde exato sei honesto como só tu sabes acho que esta toda a gente já falou nele que era o Fábio Paim que é da minha geração ele fez a formação no Sporting no Porto mas na seleção estávamos sempre juntos por curiosidade éramos sempre os dois juntos no mesmo quarto eu chamava-lhe o Nesquik o meu Nesquik ainda hoje quando falo com ele chamo-lhe o Nesquik e penso que de todos pronto por aquilo que podia ter dado ao futebol e ficou um bocadinho aquém das expectativas ao Fábio deixamos só fazer esta pergunta Ucra tu que então jogaste com ele ou pelo menos viste-o jogar ele era mesmo no bom sentido a palavra um monstro naquela altura quando tinha 14, 15 anos pois é mas era mesmo nós éramos iniciados iniciados juvenis pelo menos até juvenis segundo ano notava-se muita muita diferença de potencialidade dele para nós ele resolveu mesmo um jogo ele fazia coisas incríveis mas era tanto em treinos como nos jogos era impressionante e ele até juvenil notava-se mesmo muito essa diferença de potencialidade para outros jogadores e dava mesmo gosto de ouvir com bola era mesmo um craque super respondido vamos à segunda pergunta dos patronos o nosso patrono André Santos pergunta que conselhos daria a uma jovem promessa do mundo do futebol todos nós conhecemos casos de grandes promessas que não se geraram no mais alto nível e eu gostaria que o Ucra nos desse a sua opinião sobre que detalhes fazem a diferença nesse contexto pronto não é bem aquilo que nós perguntamos mas vai um bocadinho esta pergunta vai ao encontro um bocadinho de o que é que o Fábio Peirinho poderia ter feito ou como poderia ter sido ajudado não é? Acima de tudo é acreditar trabalhar e como eu disse no início da entrevista é dizer que ter a consciência que isto não dá para todos e mas lutar pelos nossos sonhos pelos desejos e podermos mais tarde olhar para trás e ver que não ficou nada ou que facilitámos em algum aspecto ou outro é mesmo olhar para trás e sentirmos orgulhosos que demos tudo de nós para que o futuro fosse o mais riso impossível mas é mesmo é a dedicação a ambição o trabalho e principalmente humildade que nos pode levar muito longe é isso é preciso mais do que gostar de jogar à bola é preciso mesmo querer ambição bora lá terceira pergunta Dona Badalhoca pergunta à Ucra que memórias guardas de Famalicão qual a cidade onde mais gostaste de viver e onde viverias se pudesses escolher sem restrições de dinheiro família etc ele envia beijos para os padalhocos ela envia beijos para os padalhocos ora então recordações de Famalicão eu sou de Famalicão mas só joguei nos infantis em termos de clube não tenho muitas recordações tenho recordação gosto de a grande recordação que foi onde comecei a jogar da cidade de Famalicão é a minha cidade é lá é lá que que vou começar a viver a casa já está praticamente já está praticamente pronta a cidade onde gostei onde gostei de estar Vila de Conde gostei muito de estar em Vila de Conde também fui lá conhecer a minha mulher por isso fica fica tudo fica tudo perfeito e para onde ia tanto tanto sítio há sítios que eu não conheço que eu não conheço mas de onde fui com com a minha mulher não fui com as minhas filhas mas se calhar Miami e era para lá que se pudesse que iria vir imagino uma cidade divertida também portanto perfeita para ti é exato e lá podias andar com o fato de agora que ninguém chateava tenho certeza lá de certeza que é moda e várias vezes encontro as pessoas na rua lá estás mesmo à vontade fazemos um já 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 passa tempo é isso mesmo chegou então o minuto do passatempo basicamente isto é muito muito fácil aqui nos comentários deste vídeo põem hashtag passatempo e respondem à pergunta que nós vamos fazer não é? sim aliás convém mesmo reforçar isto não façam não tentem responder não respondam no live chat porque não conta nós depois não conseguimos contactar-vos quando foi o episódio do Bernardo Silva muita gente participou no passatempo logo no live chat não tem de ser mesmo nos comentários e a pergunta para ganhar uma camisola autografada do Ucra é que disfarce de carnaval é que gostavam que o Ucra usasse têm de ser super criativos ok não se esqueçam de pôr a hashtag passatempo e aqui nunca é demais reforçar aqui nos comentários do vídeo qual é que é a máscara que vocês gostavam que o Ucra usasse sejam criativos e quem sabe serão vocês os próximos utilizar uma camisola do Ucra autografada sim quem vai escolher não sou eu porque sou do signo balança mas conto com o Rui para isso pronto eu também não vou ser eu a escolher ah não vais ah pronto infelizmente alguém da produção então desta vasta extensa Ucra uma pergunta para ti qual é que é aquele disfarce que tu nunca usaste mas também não usarias há algum nenhum não eu não tenho vergonha de nada eu uso tudo então um que tu gostasses muito de usar eu há 3 anos eu há 3 anos atrás fui ao carnaval de fama-licão também tem aí o vídeo no meu instagram eu fui fui de mergulhador e eu tive 6 ou 7 horas a andar na rua de barbatanas como é que ficaram os teus pés e as tuas pernas ou as pessoas que viram eu tirei o fato parecia que tinha mesmo saído do mar estava todo suado a transpirar andava de óculos barbatanas incrível eu tinha que ter pessoal da minha família à minha frente que era para abrir caminho se não o pessoal calcava de tudo eu não conseguia andar tropeçavas em toda a gente mas pronto não se esqueçam de dar uma resposta criativa depois na próxima terça-feira nós anunciamos então quem é que vai ser o vencedor e vamos passar ao colega mistério vamos ao colega mistério que afinal não é um colega é só uma uma pessoa que partilha muito contigo mas não o balneário ela chama-se Neuza Jorge não sei se conheces bem não sei se conheces bem conheces é de familiar ele já está com riso nervoso posso dizer que ela não partilha o balneário mas partilha o quarto que é melhor ainda bem ficamos felizes a cama ela partilha a cama mais específica ainda não é? há quanto tempo é que vocês não estão juntos pessoalmente? há três dias ah então dois, três dias então não tem ainda muitas saudades não é Neuza? só um bocadinho oh Neuza sabe porquê que nós trouxemos aqui? não porque o Ucra é uma pessoa extremamente divertida não é? como nós todos sabemos mas nós gostávamos de descobrir o lado negro do Ucra se ele tem o que é que o deixa mal disposto o que é que o deixa estressado por aí diz-me uma coisa o que é que deixa o Ucra estressado? estressado? nada e então o que é que o deixa irritado? alguma coisa? não o Ucra não há nada que te deixe irritado? ele não tem um lado menos bom uma coisa que te faça dizer caramba Ucra o lado menos bom que ela pode dizer sobre mim é porque ela costuma dizer ela diz oh André eu não consigo não aguento 24 horas a brincar isto me dá uma pausa ela diz em vez de ser quatro crianças em casa eu tenho cinco e ele acorda sempre bem disposto Neuza é daquelas pessoas que já acordam às oito sete da manhã a cantar acorda sempre pronto já percebemos que o lado negro acaba por ser isto dele estar sempre muito bem isso acaba por irritar os outros para mim é isso para ele não para ele é espetacular obviamente para ele é espetacular Neuza tu alinhas em todas as brincadeiras dele de livre vontade esta é a parte que interessa ou às vezes fazes cara feia e dizes vá lá André esta não não imagina a da baselina eu pensei duas vezes parece muito mal mas mesmo assim alinhaste sim foi muito gráfico não foi a da baselina foi muito gráfica exato foi mesmo muito gráfico e a vossa relação foi amor à primeira vista tu e a Neuza é dele foi não eu sei assim não quer dizer eu por acaso eu disse ela não minta nunca tinha tido nenhum namorado e eu na altura não foi logo no dia que a me conheci mas foi Lucra só fazer um parênteses estavas muito mais bonito a se investir duas, três semanas eu disse que ia ser o primeiro namorado dela e ela não se acreditou concretiza-se no início a Neuza começou por ser mais um ombro amigo não foi? exato foi mesmo mas é que foi mesmo e depois do ombro veio o resto sim como ele já disse o quarto é como o rei o rei vai conquistando terras eu comecei a conquistá-lo o ombro e fui conquistando tudo e foste por ali abaixo muito bem Neuza Há alguma história que nós não saibamos sobre o Lucra pode ser uma coisa mais sentimental ou não e que tu queiras contar partilhar aqui connosco? não vocês sabem da vida toda dele que ele é um livro aberto pois é ele conta tudo não é? Lucra há sim alguma coisa que tu nunca tenhas contado é uma das coisas é uma das coisas que ela que ela que ela diz que se calhar que não gosta tanto é o facto de eu me entregar muito às pessoas e mesmo que não conhecendo as pessoas há muito tempo às vezes as pessoas conheço imagina meia hora e eu entrego-me muito às pessoas sou muito transparente daquilo que sou se vai contar a minha vida quanto e mas isso nunca te ganhou mal nunca nunca foste assim nunca sofreste assim uma decepção muito muito grande por te entregares tanto às pessoas e depois a pessoa não corresponde não é? olha eu vou dizer uma coisa eu 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 nunca vejo maldade quer dizer eu nunca vejo maldade nas pessoas e nem em mim mas algumas vezes obviamente que que se calhar não agradamos a toda a gente e e pronto e eu costumo dizer que se alguém está mal ou se não gostar que a maldade está no outro não está em mim é por isso que eu me entrego entrego mais pessoas gosto de ser transparente com toda a gente a Neuza já não gosta se calhar já não gosta tanto dessa 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 parte da confiança que eu passo mas tanto seja tanto seja homem como mulher eu gosto que as pessoas sintam bem sintam bem comigo e ela já não gosta se calhar já não gosta tanto dessa 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 parte e uma coisa que ela não veio trazer à vida quer dizer não veio trazer eu nunca nunca fui capaz de dizer não às pessoas eu às vezes até às vezes até evito evito responder do que estar a dizer não às pessoas porque não não quero que as pessoas fiquem fiquem magoadas ou tristes comigo e ela veio trazer isso muito à vida que eu quando quero quando acho que tenho que dizer não mas não consigo eu passo sempre todos os assuntos para ela ela é mais é que é chineira ela é que é chineira e ela mesmo posso dizer que ela mesmo seja o meu pai ou assim a minha mãe ela se tiver que dizer não ela diz não é a mulher do norte a verdadeira é exato é a mulher do norte e ela veio trazer esse equilíbrio também à a minha vida e pronto e a linha ela ao início não era assim não era assim tão dada às pessoas para termos a confiança dela era preciso era preciso muito e ela e ela pronto ficou a convivência que também está que tem dado tem que ter dado comigo com estes anos foi-se dando mais às pessoas foi-se também adaptando um bocadinho à minha personalidade falou-me na foto na foto da vaselina mas e essa safada também tirou a foto das sombras mas já a viste já a vi já a vi já a vi isso também faz parte da cumplicidade que há entre nós o que é muito bom se calhar muita gente muitos pais não gostavam de ver a filha nesse lugar o pai dela já não diz nada porque sabe como é que eu sou a mãe também também o mesmo sabem que não há maldade que acima de tudo há respeito e a cumplicidade e pronto e é que nos faz que nos faz ser um casal divertido e posso dizer ela pode aqui pode confirmar que a gente penso que nunca tivemos uma discussão feia lógico que há contradições em alguns em alguns assuntos mas em termos em termos de discussões e assim nunca houve nenhuma discussão na relação que criasse mau estar porque também temos as miúdas as miúdas também são espetaculares também tenho assim a personalidade do pai todas para a frente então em breve vamos ver aí fotografias com as miúdas também dessas assim mais divertidas e mais loucas de certeza de certeza já fiz a Camilita um fato agora ninguém está livre é a família toda e tenho curiosidade tão querida mas este é o teu fato este é o que tu usa Zucra não é este é o fato nós estivemos a dar um nó atrás que era para ficar para ficar justinho opa que é mojo e também uma curiosidade porque eu aqui estou a falar de Eva Neuza mas ela tratou-a por Jorge ok muito bem ela é a Neuza Jorge e eles chamam-lhe sempre Jorge era o que eu te ia perguntar às vezes até dizem que se eu ando com algum homem exato era o que eu te ia perguntar antes de fecharmos que é agora vamos fazer um bocadinho ao contrário Ucra se tens alguma curiosidade sobre a Neuza que nos possas contar uma coisa que ninguém saiba que nunca tenhas contado ai 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 ela já deve estar com medo uma coisa que tenhas partilhado ela franza o olho Neuza franza o olho a pensar o que é que ele vai dizer agora algo é só ao contrário ele não tem nada sobre mim não há nada ela tem o currículo limpo a Neuza muito bem muito obrigada muito obrigada oh Neuza obrigada por teres entrado nisto connosco e por teres surpreendido o Ucra e olha boa sorte para o menino está bem? é isso é tentar quando vier quando vier quando vier vêm cá anunciar fica prometido está bem obrigada adeus Neuza obrigado um beijinho beijinho agora vamos a um desafio rápido ao Ucra uma coisa muito rápida pois é temos aqui uma coisa muito gira para fazer então é assim Ucra nós vamos dizer visto que estamos numa de alcunhas vamos dizer o nome de um jogador de futebol na verdade vamos dizer de alguns e tu vais dizer que diz adivinhar quem é esse jogador ou seja dizer qual é o nome pelo qual ele é tratado no teu caso diríamos quem é o André Monteiro que é o apelido sim e tu dirias é o Ucra e nós agora vamos dizer outros nomes e tu vais dizer ah esse é o X então vamos lá aqui ao primário vamos lá vê lá se sabes esta tens de saber é fácil Joelitan Lima Santos é tratado por que nome? não posso é da tua equipa Joelitan Lima é muito bem é o Mansur está certo quem é o Luís Miguel Afonso Fernandes o Pizzi bom o João Paulo Dias Fernandes deve ser primo do Pizzi eu ia dizer isso se calhar é não é não sei é o Paulinho é o Paulinho Fernandes acabei de dizer espera lá que ele não apanhou ele apanhou ele não apanhou eu também eu ia pedir a ajuda do público é o Paulinho do Sporting vamos lá ao próximo vamos a um antigo jogador e atual treinador já estou a dar aqui muitas pistas Armando Gonçalves Teixeira Armando Gonçalves Teixeira atualmente é treinador exato não te lembras de um Armando Petit muito bem muito bem estás quase a fazer o pleno vamos ao último também foi jogador agora é treinador Pedro Miguel Marques da Costa Felipe também é treinador e foi jogador bora lá fazer o pleno Pedro Miguel não vai lá nem com Judas ele treina uma equipa no Norte bem, mas são tantas e a equipa começa por P é o Pepa é o Pepa muito bem vamos ao último vamos lá José Luís Garcia Vaia este é capaz de ser mais difícil este era o mais difícil de todos José Luís então ele é jogador do Vitória de Guimarães o JP não não José Luís Garcia Vaia Garcia é estrangeiro é estrangeiro pois, exato sim não vai lá a Ucra não podias adivinhar todos é o Pepe Lu nós tínhamos que escolher um para tu não fazeres o pleno por isso é que escolhemos este muito bem parece que finalizámos infelizmente vamos a pintar para o fim não posso que é bom passar depressa Ucra pá que horror este é outro são três pois é final para te dizer que o Bernardo Silva não sabia que eram três achava que eram dois e nós não nos vamos esquecer ainda há bocado também já estávamos confusos é verdade e afinal são três para a pintar o Bernardo não percebe nada de bola essa é que é essa essa é que é essa curiosidade sobre o Bernardo Silva não percebe nada de bola a melhor de toda a Zucra obrigada obrigado eu pelo convite foi um bom estar aqui mas olha espero que vocês tenham divertido também e pronto olha foi muito bom muito obrigado mais uma vez mas está lá que ainda há um prolongamento ainda há um prolongamento obrigado pela entrevista agora mas ainda tens um prolongamento só termina aqui o tempo regulamentar é isso é uma coisa mais tranquila já entramos em campo para mais cinco minutos vamos só beber água está bem e foi o episódio de hoje do Suporte Beleza com o UCRA ficámos a saber todos os pormenores sórdidos e outros mais sérios por detrás das fotografias do Instagram do UCRA e claro passámos em revista a sua carreira futebolística até tivemos a presença da Neusa a sua mulher que tão bem o conhece sim agradecemos ao UCRA a mulher Neusa agradecer também à Essence por ter disponibilizado esta grande presença este magnífico ecrã que nos permite assim receber em segurança e também com uma boa qualidade de imagem todos os nossos convidados e até quinta não se esqueçam de participar no nosso passatempo para ganhar uma camisola autografada pelo UCRA uma camisola de Santa Clara com jeitinho temos que lhe pedir instruções para pregarmos uma partida a amigos também pode vir na camisola na etiqueta e não se esqueçam tão importante como isso isto não é no live chat os comentários não são no live chat ok é aqui no Youtube vocês escrevem o hashtag passatempo e entretanto depois respondem à pergunta para ganhar então uma camisola autografada pelo UCRA nós nós vamos até à próxima portem-se bem UCRA até quinta até quinta-feira porta-te bem até quinta não faças disparates muitos é tranquilo queres investir o fato do Borat? não, sim, talvez só para dizer um olá adeus não, eu tenho o fato ali está ali no no estendal está no estendal opa não, não, não não queremos isso fica fica para a próxima com muita pena minha queria tanto ver adeus UCRA até quinta-feira adeus até quinta a sexta-feira e a próxima e a sexta-feira é a sexta-feira Obrigado.